Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. Com a gente está aqui o nosso amigo Helder. Fala galera! Debaixo da cobertura. A roupa é a mesma, mas nós tivemos a outra. Por quê? Nós estamos fazendo aqui uma vivência que já deve ter saído aí no canal. Muito boa. Só que agora eu vou gravar lá na trilha, que a gente escutou as vozes aquele dia. E eu vou sozinho, hein? A coisa é muito sozinha. O Helder vai ficar aqui tomando conta do acampamento. Tomei uma bananinha, né? Tem uma bananinha ali, ó, na fogueira aqui, ó. Não faz nada mal. E está com essa previsão de chuva aí, mas... Está gostoso. É, está bom, está bom. Dá para ficar. Então, vamos lá, me acompanha nessa daí, que eu já não vou sozinho. Vou levar a galera. Vai com ele, galera. Então, bora lá. A bananinha vai ficando para trás, acampamento também. E vamos nós fazer a trilha. Vou falar baixinho. Para cá eu sei que não tem nada agora demais, porque o Helder veio para cá ainda agora. Eu fiquei gravando sozinho lá para o vídeo passado, enquanto ele veio gravar para o Kwai, para o lado de cá. E eu vou levar vocês. É, é isso aí mesmo que vocês estão vendo, pessoal. Essa névoa está muito show. Quem viu nosso último vídeo aqui, vai lembrar que isso aqui estava um pouco mais aberto, né? Agora, agora a gente já vê que a mata já está um pouco mais fechada. Aparentemente, pessoal, ali naquele cantinho que a gente está ali agora, tem vindo pouca gente. Tem vindo, porque derrubaram a nossa mesa novamente. O Helder reergueu ela ali. Mas a gente vê que está pouco acessado. Pelo que ele me falou, para lá está mais acessado. Né? Então, hoje vai ser mais um vídeo exploratório, né? Do que de vivência em si. O vídeo de vivência a gente já fez ele aí. Nós já estamos fazendo, né? Ainda vou gravar mais coisa. Pessoal, eu ainda estou encabulado. Quem viu o vídeo, pessoal? Que eu vim buscar a Taquara aqui. E eu vi dois caras passando. Depois eu escutei vozes e tudo mais. Quem viu esse vídeo? Vai saber do que eu estou falando. Vocês veem que eu vi direto lá do acampamento até aqui. Deu dois minutos e meio. Né? A trilha do SCB Ela é aqui embaixo. Não dá cinco minutos de ir lá aqui. E o tempo que eu levei para chegar até aqui em cima, não teria dado tempo dos caras voltarem sem eu ter visto. Aonde esses caras desceram? Olha aqui, pessoal. Aqui é a trilha do SCB, ó. Aqui, ó. Está até bem aberta, ó. É essa aqui. Agora o mato fechou. Mas quando eu vi os caras, eu estava lá embaixo. E eles passaram nesse sentido daqui Para o nosso acampamento. Só que quando eu cheguei daqui para lá, eu não encontrei ninguém. Não topei com nenhum deles ali. E isso me encabulou porque não tem nenhuma outra trilha. Não tem nenhuma outra trilha aqui. Pelo menos não aparente. Quem viu também? Eu cheguei a vir até aqui E eu escutei vozes para cá. Olha que passarinho maneiro, cara. Deixa eu ver se eu tento filmar ali para vocês. Mas eu escutei vozes para cá, né? Vamos ver onde ele está aqui. E não voou ainda, não. Eu perdi ele de vista. Então ele voou e eu não vi. E a chuva começou a chegar. Olha aí, pessoal. Para cá já fica um pouco mais aberto. E a chuva chegou com vontade. Ainda bem que eu estou de Anoraki. De lá aqui deu 4 minutos e 27 de caminhada. Estou gravando direto. E pessoal, não tem outro lugar aqui para os caras sumirem. Para cá até tem. Mas para lá não. É isso que me encabulou. Vou mostrar para vocês aqui. Alguns conhecem, porque eu já mostrei aqui em vídeo. Quem era membro, sabia onde era. Deixa eu ver se daqui dá para ter acesso lá. Levar vocês. Vamos descer aqui. Ali, olha. Ali, olha. Está vendo ali, pessoal? Nossa antiga base que destruíram ela. A gente tem desconfiança de quem seja, sabe? Aqui, alguém andou passando aqui. Vamos descer aqui e vamos até lá. Nossa antiga base aqui, olha. Ainda tem alguns restos dela, né? Aí. Bem aqui, né? Ainda tem algumas madeiras aqui. Uma das coisas que me encantou muito, olha. Foram essas flores que tinha aqui. Pessoal, sinto saudade desse cantinho. E agora está até um... Bem legal, que está bem fechadinho aqui. Mas ela já foi mais fechada. Quem vê os primeiros vídeos, olha. Não dava para ver nada da trilha principal ali em cima. E hoje está assim. Uma pena o pessoal ter destruído, né? Enfim. É complicado. Deixa uma saudade. Muitas coisas a gente fez aqui, né? Meu pai veio aqui comigo. Minha mãe. Meu amigo André. Seu Roberto. Me ajudou. Pô. Seu Roberto construiu essa base aí praticamente sozinho. Nossa batata doce. Plantei aqui. Felizmente não tem mais vestígio dela. Não é pena. Mas. Agora a gente conseguiu um outro lugar aí. Que por enquanto ninguém descobriu onde é. E espero que ninguém descubra. Né? Espero que ninguém descubra. Ninguém vai lá destruir igual fizeram aqui. Porque já que a gente vai para passar o nosso tempo. Fazer umas vivências igual que a gente está fazendo aqui. Não está fazendo mal a ninguém, sabe? Olha o tempo. É engraçado que a câmera não está pegando a névoa do jeito que eu estou vendo. É... Aqui, ó. Vocês estão vendo essa árvore aqui. Está bem nítido. Mas para mim. Com o meu olho aqui. Está... Bem... É... Bastante nevoeiro, né? Eu não vou até lá na ponta não, pessoal. Porque... A chuva está começando a apertar. Olha lá na ponta tem uma visão maneira. Mas hoje eu não vou para lá não. É o que eu estou falando. A chuva está começando a apertar. E... Vai acabar ficando muito complicado de ir até lá. Pessoal, deixa eu mostrar um negócio curioso aqui. Que desde que a gente montou a base. Eu tenho curiosidade nisso. Vocês estão vendo isso aqui, ó. É madeira cortada. Está vendo? Não sei o que é isso. Não sei. Quem foi que colocou ali. Mas é coisa antiga já. Tem madeira ali que já está até podre. Hoje, pelo visto, parece que só tem a gente aqui. E... Aquilo ali é muito antigo. Desde que a gente montou a base ali embaixo. Aquilo ali sempre me chamou muita atenção. Vamos voltar lá para o nosso acampamento. Como eu falei, a chuva... Está vindo com vontade agora. Pessoal, essa montanha aqui... Na época eu escolhi para montar a base. Por ser uma chave para a gente aqui. Porque... É próxima a minha casa. Então, lá de casa até aqui dá para eu vir a pé de boa. É uma montanha fácil de subir. Gostosa de ficar aqui. Eu gosto muito daqui. Mas, infelizmente... Mas, infelizmente... Eu acho que o pessoal está deixando de usar... E começaram a vir por aqui. Não sei porquê. Mas, é o caminho que está mais batido aqui. E, olha... E, olha... Já estou de volta na trilha do ASCB. O que eu falei para vocês. E agora daqui. Até o acampamento é menos de cinco minutos. Eu vou levar vocês num take só. E a chuva está aumentando. Aqui, olha... Era o caminho que passava lá perto do laguinho. Era esse de cá, olha. A gente segue aqui... E vai para cá. Mas, dá para ver que não está sendo usado, não. E essa montanha aqui... Quem assistiu... Os vídeos anteriores... Da nossa vivência... Vai ver. A gente escutou vozes hoje aqui. E, de fato... Acho que só tem eu e o Helder aqui. Ela é... Misteriosa. Fazer o quê, né? Pessoal. Vou falar com vocês. A gente tem um site, né? Agora. Um site bem bacana é esse que está aparecendo aqui. Nesse site a gente tem as informações... Dos nossos projetos atualizados. Então, convido vocês a virem conhecer o nosso site. E... Se você tem um negócio... Ou um perfil na internet... Você quer bombar o seu perfil... Tem um jeito. Fala com a minha amiga Mayara. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. E ela vai montar um site para você... De acordo com a sua necessidade. De acordo... Ah, achei arame aqui. De acordo com a sua necessidade. Vai lá. Fala com ela que chegou pelo nosso canal. Entra em contato com ela. O site está aqui embaixo. Que ela vai ter um plano especial para você. E pessoal... É... A Expedição de Chevette. Isso aí. Vai sair esse ano. A gente também está com o site da Expedição. Eu vou deixar um QR Code. E vou deixar o link do site também. Foi a Mayara também que montou para nós. Na verdade é tudo um site só. Mas são várias páginas. De todos os nossos canais. Os nossos projetos estão lá. Então, convido você a conhecer também. E visitar... A página da Expedição do Equador. Nosso acampamento já está aqui. Estamos chegando já. E é isso aí. Temos um grupo no Telegram. Um grupo no WhatsApp. Então, convido vocês a estarem participando também. O link vai estar aqui embaixo. Na descrição. Cheguei no acampamento. Vou virar aqui para vocês. Como eu falei, bem rapidinho. Só teve o corte mesmo da virada do vídeo. Aí, ó. O Helder já está preparado ali. Bananinha. Ó. Tá show, né? É aqui o que eu achei. Na verdade, ele me achou. Aranha? É, tu entrou no lugar que eu não entrei. Aranha e daqueles de construção. No meio da trilha. É mesmo? Enroscou no meu pé. Não sei. É, vamos deixar noitado. Isso aqui é uma coisa da galerinha arrumar rabambu com... É, pois é. É. É isso aí. Eu deixo aqui agora. Então, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Levei o pessoal lá na antiga base. Ah. Eu tenho coisa lá. Tem. Tem, é. E tem um caminho ali bem aberto agora descendo do lado dela. Tem. Mas o lugar em si está fechado ali de mata de novo. Eu fui lá dele. Bati uma panorâmica e só pego um pedacinho da trilha agora. Aqui de cima eu não consegui ver não. Mas está bem aberto por ali. Está bem aberto. Tem uma trilha descendo ali. Então, pessoal. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Sai do sofá, vem para o mato e a gente se vê na próxima aventura. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.